Não é verdade, Suka? Rara, Dona Pepe, eu não sei, não. Como não sabes? Você é descassada. Pois é, mãe, eu não sei. Eu ainda não tive desse problema com o Luís. Dona Pepe, só me desculpe, né? Mas só não acha que essa conversa tá ficando um pouco pesada demais, não? Afinal, a minha filha ainda não casou, né? Piero vai se casar passado manhã. Depois, uma chica tem que saber as coisas para que tudo saia bem. Tá bom, eu acho que a senhora tem razão nesse ponto, né? Quer saber? Eu, por exemplo, né? Eu casei pensando que os filhos nasciam no repônio. Isso é modo de falar, né? Não deixa de ser verdade, não. Estou errada, Sra. Pequetita. Não, não está, não. Se bem que por aqui essa conversa possa provocar escândalo, né? Piro, estamos solas. Não há ombro ainda cá. Lá na sala tá cheio deles. Eu não quero nem pensar o que eles tão imaginando que possa tá acontecendo aqui. Mi primeiro amor, mi primeiro beso, fui em Espanha, mi tierra. O que passou? Foi maravilhoso, mas depois... Depois? Em minha casa, em minha cama, eu choré a noite inteira. Claro, chorou por quê? Porque eu creia que estava esperando um filho com um beijo ou um beijo. Ah, Sra. Peu, mas isso é ignorância demais, né? Ah, pero nada merecia nada. Já não sabia de nada. Ah, mas quanto a isso, a minha filha tá mais do que prevenida, né? Porque a gente conversa com uma certa sinceridade, intimidade, até onde é possível, né? É, não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Eu morro de medo. Cara, Belinha, deixa de ser boba. Ai, vamos parar, vamos parar com essa conversa que ainda vai sair mais bobagem, né? Ai, Deus meu! Tchau!